Dispõe a Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que a propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, obedecer as seguintes disposições, exceto, assegura a conservação dos recursos naturais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º, parágrafo 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, se, assegura a conservação dos recursos naturais. A propriedade da terra, se, assegura a conservação dos recursos naturais, se, assegura a conservação dos recursos naturais, se, assegura a conservação dos recursos naturais. A propriedade da terra, se, assegura a conservação dos recursos naturais, se, assegura a conservação dos recursos naturais, se, assegura a conservação dos recursos naturais.